São 660 quilômetros que separam Jundiaí da cidade de Dracena e é pra lá que a delegação composta por 125 pessoas, entre equipe técnica, atletas e apoiadores do time Jundiaí, vai permanecer durante a realização dos Jogos Infantis. E toda a saída é assim, marcada por abraços e muito carinho. Samir, de 11 anos, é atleta da ginástica artística e viaja pela primeira vez com a delegação. Dá um pouco de medo de ficar longe, mas depois você percebe que é tudo bem no início. E a mãe fica com o coração apertado ou não? Como que é? Muito apertado. A primeira viagem, longe, quatro dias, mas a gente acredita na equipe, confia no time Jundiaí e sai entregando ele com todo o coração pra competir. Cauã e Carla já estão mais acostumados com esse negócio de viajar. Essa já é a terceira vez que a mãe e o filho ficarão distantes. Gosto muito de fazer o que eu faço e de treinar com eles pra competição, que a gente sempre busca as melhores séries pra gente fazer nas competições. Agora você vai ficar fora alguns dias. Dá saudade da mãe? Aham. E como que é pra mãe, né? Ver o filhão saindo, apesar que você já tá acostumada com essa rotina dele, né? É, eu já acostumei um pouquinho, sim. É um orgulho pra gente, né? Fazer parte desse sonho, né? Das crianças. E dar todo o apoio possível? Ah, eu dou. Eu adoro. Eu gosto, eu curto. Vai sentir saudades ou não? Ah, eu sinto, né? Mas eu acho legal, acho bacana. Os integrantes da comissão técnica já estão acostumados com a rotina de permanecer fora, representando Jundiaí nas competições. É a primeira vez de 90% desse grupo, como um todo aqui. Então a emoção é muito grande, os pais ficam emocionados, é muito legal. Muito legal esse espírito de participar, a maioria deles, pela primeira vez em um alojamento, estar integrado aí ao time Jundiaí, ter as primeiras vivências dessa rotina de alojamento, de viagem longa. É importante, faz parte do processo de formação de jovens atletas.